E aí, gente, ó, esse vídeo aqui é pra agradecer as dezenas de imagens e vídeos que nós recebemos de pessoas que participaram de alguma manifestação ou que apoiaram, que apoiam aí toda essa manifestação da enfermagem. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, vou mostrar aqui um monte de vídeo que nós recebemos e um monte de imagem também. Curta aí o vídeo, muito obrigado, um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O prêmio foi aprovado no contrato, força! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL